Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ney da Speed Custom Bom, estou fazendo esse vídeo aqui Pra... Meio que... Bom, pra mostrar um dos nossos produtos Já mostrei várias vezes Mas eu quero mostrar mais pra tirar uma dúvida E as vezes o pessoal me questiona Questão de valor As vezes não pergunta nem a qualidade Porque muitos, muitos mesmo Já chega, meu Tive uma indicação boa Ou tive vendo seus vídeos E achei bacana Achei a peça robusta Achei a peça bonita, um acabamento bom E dá pra perceber isso por imagem Muitos... Eu posso até deixar alguns... Alguns exemplos aqui De mensagem que o pessoal me manda O pessoal me manda dizendo A respeito da qualidade do produto E por aí vai Mas... Alguns... Alguns clientes não entendem A relação de diferença entre preço e qualidade Ou valor e preço Acabem também Só tô mostrando pra explicar a questão de que que é valor e o que que é preço Tá ok? Isso aqui... É preço Tá? Isso aqui é valor Eu, quando eu fiz esse suporte Eu deixei um vídeo explicando que foi complicado eu chegar nesse suporte Tá? É um suporte que eu ofereço com dois tipos de montagem Manga rebaixada, por exemplo Ou manga original Chapa 10 milímetros Um suporte desse aqui Um suporte desse aqui Eu levo cerca de... Vamos chutar aí Com todas as peças na mão Eu levo cerca de duas À... Duas horas Ou... Duas a três horas Pra... Fazer todos os furos E... Fazer a parte de usinagem Rosca Aqui vai rosca Aqui atrás também vai rosca É... Bom, produto final Um par desse aqui eu levo um dia Não, eu levo mais de um dia Uns dois dias pra deixar pronto Isso aqui, galera Tipo, chegou do laser Você passa uma tinta Tá pronto Então, tipo assim Qual que é a diferença? A diferença tá na mão de obra Tá no produto A chapa de um quarto Sete milímetros Mais ou menos Chapa de dez milímetros São duas chapas Não é uma chapa só Então, são dois trabalhos Sai mais caro Um suporte desse aqui Pra mim Pra mim É... Se fosse pra mim vender o suporte Eu não vendo, tá? Mas se fosse pra mim vender o suporte Eu teria que cobrar só no suporte Em média... Em média Em média Material e mão de obra e tudo Quinhentos reais Ou um pouco mais Eu não calculei certinho ainda Não lembro de cabeça Mas... É... Ele custa Se fosse pra mim vender só o suporte Na faixa de quinhentos A seiscentos reais Uma chapa dessa aqui É... Com acabamento Pintura e tal Sai na média De uns cem Cento e vinte Vamos chutar alto aí Cento e cinquenta reais Então... Olha A peça com Poucos Poucos Bem poucos meses de uso E com trinca E com trinca Você vai focar Tá vendo ali Vem aqui, ó Pontinha do meu dedo A trinca ali, ó Porque o dedo já focou Isso é falha na usinagem, viu? A peça foi usinada De forma errada Até... O... Aqui se você ver Tem uma chapa por trás Essa chapa aqui Dá a entender Que foi feito Tipo... Um paliativo Tipo, ah O projeto não deu certo Vamos meter uma chapa ali É... Eu tô mostrando isso, galera Pelo seguinte Ó Aqui, ó Outra trinca Se vocês verem Aqui em cima Dá pra ver Ela aqui em cima também Deixa eu focar Colocar o dedo aqui Parece que foca, vamos ver Ó Olha, ó Essa dá pra ver bem mesmo, ó Fiz uma sombra aqui agora Ele focou Ó E esse aqui Eu acho que eu já mostrei Não lembro se eu mostrei Ó Também trincado Eu fico questionado Questão de valor Um tempo atrás Não vou falar a marca, tá Existem Várias Marcas no mercado No mínimo Aí uns Umas quatro marcas Além da minha É... Deixa eu Por aqui fazer uma sombra Que foca, né É... Eu não tô querendo Botar defeito também Entendeu Eu tô querendo Só mostrar Que às vezes O pessoal comenta Tipo Por que que a sua Custa mais Por que que o valor é maior Não é nem O valor é maior Pessoal Geralmente Por que que custa mais caro É... 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 O termo caro É... Traz um cliente Entrou em contato Queria comprar Tá... E ele falou Deve ter feito Deve ter feito Algum trampo De usinagem Aqui E meteu um parafuso M14 14 milímetros Seria da roda Do Fosca Moderno E já espanou E já espanou Também É... E é novo Tá enferrujadinho Assim Se eu passar uma escura Já você vai ver Que ele é 00 mesmo Tá assim Porque o... O carro ficou parado Alguns dias aqui E aí ele pega A umidade do ar Tipo E enferruja, né Mas Você colocou Para rodar Deu umas duas pisadas No freio E ele já salta Essa poeira É só uma poeirinha Mesmo O disco Normalmente Ele enferruja mesmo Se o carro ficar parado Uma semana E chover Pegou umidade Ele enferruja Mas enfim É... O termo caro Geralmente é usado Para a questão Quando o valor é alto É... Mas nesse caso aqui É... Do disco A pessoa me questionou Por que o meu era mais caro Aí eu falei Meu Dá uma olhada Nos kits Que você encontra Na internet Dá uma olhada No meu Ó galera Eu vou mostrar aqui Não estou falando Questão de marca Tá ok Estou falando Questão de qualidade Não estou falando A marca dessa peça O que tem aqui Gravado nela É uma peça Que é... É uma gravação Original De uma marca Que eu nem sei Que marca que é Também não vou citar Também É... Que coisa que eu estou Querendo dizer É... A qualidade Que eu estou Querendo dizer Não é De peças Eu não estou vendo A marca que foi feita Esse disco Nem o carro Nem o modelo E não estou vendo A marca Não estou vendo Nem falando A marca que foi feita Essa parte aqui Que seria a parte Do cubo Né... O cubo Integrado com o disco Se vocês verem Dá a impressão Dá a impressão Que esse disco É maior que esse Esse aqui é o do meu carro Eu tirei só para poder Mostrar para vocês Tirar o rolamento aqui E vou mostrar E vou mostrar melhor A marca de ferro Também é diferente É... Bom... Se você olhar A impressão Que esse disco É maior que esse disco Vou colocar assim Para vocês verem Que dá a impressão Desse disco Ser maior Né... De fabricar Também Dá para ver Que é um pouco Diferente Tem menos espaço Aqui Isso... Por isso O... Quem fabricou Essa peça Teve que Cortar As pinças As pinças dela Eles são cortados É... Bom... Acabamento externo Pintura Mesma coisa Só que dá a impressão De ser maior Por quê? Porque essa parte aqui Foi usinada Ela foi usinada Tiraram o material Por quê? Para a pinça Caber aqui Senão a pinça Ficava esbarrando Nessa parte Esse... Esse que eu falei Que não tem esse problema Tá? É... Aí tem aquele problema Das trincas Que eu mostrei para vocês E possivelmente Não tenho certeza Mas possivelmente Foi feita uma chapa Aqui E essa chapa Também tem rosca Tá? Você põe o parafuso Aqui ele vai pegar Tanto nessa parte Externa Quanto nessa chapa Interna Dá a impressão Que tipo assim Teve esse problema De trinca Das trincas E aí Adicionaram essa chapa Para dar um reforço Mas Quando você Aperta Aqui O parafuso Aqui é uma rosca Aqui é outra Mesmo que faça Essa rosca Aqui É... Com essa chapa No lugar Pode acontecer Do que? Dessa chapa Não está totalmente Encostada Então quando você Aperta Ela vai ficar Bem presa Aqui Porque a roda Vai ficar Encostada Aqui Só que a chapa De trás Se ela estiver Um pouquinho Empenada Um pouquinho Afastada Ela não vai Dar o mesmo Aperto Essa chapa Fica somente Com uma segurança A mais Porque Se caso Quebrar aqui Ou espanar Aqui Ela tem Esse 5 milímetros Aqui De chapa Para poder Dar uma sustentação A mais Eu deduzi Que foi isso Que foi feita Essa chapa Mas se não tivesse Precisado Tirar tanto Da usinagem Tirar tanto Essa parte externa Aqui Não aconteceria Esse erro Esse erro fatal De ficar Trincando Não é a primeira peça Eu já vi um vídeo De uma pessoa Que me marcaram No vídeo Até na hora Que eu vi Eu achei que fosse Uma peça minha Daí depois Eu dei uma olhada Melhor E vi que não era No vídeo O cara estava Bem irritado Xingando Uma marca Na verdade Ele não falou marca Mas xingando A peça Que aconteceu A mesma coisa Ela trincava E ela espanava Alguns pontos Então Mas assim Enfim Resumindo Eu até tirei Do meu carro Para poder estar mostrando Vou mostrar mais De perto Para vocês verem O problema Aqui Não é tanto O problema da peça O que estou querendo dizer É que já teve clientes De me procurar E falar assim Por que eu vou pagar 400 reais a mais Para você Sendo que tem Essa peça aqui Por tanto Entendeu E aí Estou te mostrando Para vocês A diferença A diferença Do produto Do produto X Para o produto Y É só Essa diferença Que estou mostrando Para vocês O último cliente Que entrou em contato Comigo Queria comprar O kit Ele teve Tentou comprar Mas a forma Que ele queria Comprar Não dava Não tinha jeito Entendeu Até peço Quem quiser Tiver interesse Não só No kit de freio Suspensão Também E outros acessórios Outras peças Que eu vendo Para o Fusca Quem tiver interesse Me chama no direct Vou deixar No vídeo É Arroba Speed Custom Me chama no direct Eu vou estar Atendendo vocês É a forma mais fácil De falar comigo Não me chamando Por e-mail Não Que o meu e-mail Eu meio que desativei Por enquanto Porque Estou recebendo Muito e-mail De coisas Que não tem nada a ver Notificação de Youtube E outras coisas Que está lotando A caixa do e-mail Eu não consigo ver E-mail Então me chama no direct Na Arroba Speed Custom Que eu vou estar Atendendo vocês Ou eu Ou alguém Vai estar Respondendo vocês A última pessoa Que entrou em contato Comigo Querendo comprar Esse kit Ele Ficou muito irritado Porque ele não está No Brasil A pessoa que ia comprar Para ele Não conseguiu comprar E deu Deu muito complicado E acabou não comprando Ele queria comprar Mas a pessoa Não pôde comprar Para ele E no final das contas Ele pegou E ficou irritado E chamou A minha empresa De fundo de quintal Bom Realmente É de fundo de quintal Aqui na frente A oficina do meu pai Aqui nesse Barracão da frente A oficina do meu pai Esse barra Não sei se eu posso Chamar de barracão Esse barraquinho É a minha empresa Vocês estão olhando Para a minha empresa E aqui é o espaço É uma garagem Que eu uso Para desmontar os carros Ali está o meu carro Desmontado Aqui está o fusquinha Do cliente Também desmontado E realmente É uma empresa De fundo de quintal Me segurei Não falei Não briguei Por várias vezes Questionou Botou defeito Nos meus trabalhos Pessoal que acompanha Tipo Não tem o que falar Questionou O valor do freio Questionou Várias coisas Entendeu E eu fiquei Meio chateado Na hora Deixei deixando quieto Nem Tipo Não dei importância Mas chegou Num limite Eu acho Que todo ser humano Tem um limite Eu acho Que eu tenho Eu tenho Eu aprendi A ter educação E respeito Independente De ser Quem seja Entendeu Seja mais velho Seja mais novo Seja Quem tem dinheiro Ou quem não tem E eu fiquei Um pouco chateado Durante Quatro meses O cliente Me mandou Várias Mensagens Tipo Perdi Quatro meses De tempo De conversa De bater papo Nesse meio tempo Eu vendi Vários kits Entendeu Acho que eu vendi Alguns kits E Bom Não foi esse O cliente Ele tirou Um pouco Do sério Mas assim Eu parei Depois pra pensar E fiquei Analisando E pensei Bom Se você Trabalhar Se você Ter uma Empresa De fundo De quintal Opa Bateu aqui Você entregar Qualidade Você entregar Segurança Pro seu cliente Eu Eu aceito Esse Empresa De fundo De quintal Como um elogio E Me orgulho De trabalhar No fundo De quintal Se Se Esse Termo Usado Foi Querendo Ser Você Tem Uma Peça De Qualidade Porque Se você Entrega Qualidade No que Você Faz Se você Entrega Qualidade No que Você Faz Independente Se você Trabalha No fundo De quintal Uma Empresa Grande Você Você Tem Orgulho Disso Porque Tem Muito Picareta Por Aí Tem Muito Picareta Então É Isso Galera Eu queria Só Mostrando Para Vocês Esse Diferencial Essa Diferença E Meio Um Desabafo E Outra Coisa Existem Várias Empresas Grandes Que Começaram O fundo De quintal Exemplo A Apple Multinacional Não sei se é isso que fala Mas É Isso Aí Galera Começaram No fundo De quintal E Hoje Estão Onde Estão Então É Isso Não Vai Me Abalar Entendeu Fiquei Chateado Na hora Um pouco Mas Eu Não Tenho Culpa Se a Pessoa Não Teve Como Comprar Não Teve Meios De Comprar Não Tem Meios De Receber Também Porque Ele Não Está No Brasil Mas Queria Deixar Isso Para Vocês Se Você Trabalha No fundo De quintal Entrega Qualidade Tenha Orgulho Do Seu Trabalho Forte Abraço Galera Vou Ficando Por Aqui Até Mais Fui Fiquem Com Deus Deixar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma